Música Foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado a rescisão unilateral do contrato para a revitalização do Caismauá na capital. O recurso apresentado pelo consórcio Caismauá Brasil foi negado e, com isso, os representantes das empresas envolvidas serão notificados e devem deixar a área até a semana que vem. A expectativa é de que o governador Eduardo Leite confirme, ainda nesta quarta-feira, o projeto de revitalização de 640 metros da orla do Guaíba, próximo à usina do gasômetro. Música Chove em todas as áreas do Rio Grande do Sul. O sol aparece em poucos lugares do estado nesta quarta-feira. É o caso dos campos de cima da serra. Permanece o alerta da Defesa Civil para ventos fortes na região metropolitana. Em Porto Alegre, onde a chuva continua, mínima de 15 e máxima de 19 graus. Oscilação entre 14 e 19 em São Borja, na fronteira com a Argentina, também com mau tempo. Já no município de Liberato Salsano, ao norte, onde igualmente ocorre instabilidade, os termômetros irão dos 16 aos 21 graus. Música Lecionando há 30 anos, Carla agora vai além da sala de aula levar educação para todos. E é assim que ela é recebida pelos alunos, com muita alegria e carinho. Carla é uma das professoras que trabalham no programa Professor em Casa, que leva o ensino para crianças e jovens que não conseguem ir até a escola. Essas crianças que vivem em instituição vulnerável não conseguem vir todos os dias na escola. E a aprendizagem é baixa. E esse professor vai estar lá, auxiliando naquilo que eles precisam. Quando chove, fica alagado, essas crianças perdem aula. E pensa bem a importância do professor ir até a casa. Temos outros alunos que também têm problema de déficit de atenção. E só aquele momento em sala de aula não é o suficiente. Isadora e Adriel estão na fase de alfabetização. Com dificuldade em acompanhar as aulas, eles têm essa parte fundamental da educação garantida. Uma palavra de cada vez. Como que é o trabalho aqui com a Pro? É bem legal. Agora estou aprendendo a fazer a bala. O programa começou há um ano e já é possível notar a mudança. Desde a volta dos alunos evadidos para a sala de aula, até um aumento de 90% na presença dos alunos infrequentes. Eu vejo assim que em primeiro lugar a gente estabelece um vínculo afetivo. Que para mim sempre foi uma base para o processo ensino-aprendizagem. A criança pequena, ela estabelece mais fácil esse vínculo. Mas todos nós precisamos. Todos nós somos seres de relação. Nós precisamos trabalhar nossa autoestima. Então, eu acredito muito. Eu estou iniciando dentro do projeto. Sinto que é um projeto pioneiro. E que é muito bom pensar na educação em todos os sentidos. Depois da aula com os pequenos, é hora da próxima visita. Desta vez, na casa do Charles. Faz um ano que ele não frequenta a escola por dificuldades de movimentação nos braços e pernas. Mas o programa ajuda a manter os estudos em dia. Me ajuda bastante. No dia a dia também, estudar faz parte. Ajudando o colégio. A interpretação que eu, no momento, faz um ano que eu não estou estudando. O tempo que eu parei, eu perdi. Daí, esse ano, eu vou voltar para recuperar o que eu perdi. Atualmente, quatro escolas municipais fazem parte do programa, que é uma iniciativa da Secretaria de Educação de Passo Fundo. É uma oportunidade que a gente só tem a agradecer. Eu estou muito esperançosa. Vejo que, realmente, nós temos um guarda-chuva dentro da Secretaria Municipal de Educação. Hoje, olhando, tentando com projetos, buscar aquilo que realmente vai efetivar uma escola e uma educação de qualidade. Que a gente tanto quer. Quem precisar de isenção do pagamento de inscrição para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem uma semana para entrar no programa de concessão de benefícios. O encaminhamento do processo é feito através do site da URGS para o vestibular. O prazo acaba na próxima quarta-feira, quando faltar um minuto para a meia-noite. Depois, o solicitante deve enviar documentos apontados no edital pelo correio ou entregar pessoalmente para a instituição. Tem direito a não pagar a taxa o candidato que está concluindo o ensino médio em escola pública ou recebendo bolsa em colégio privado e conta com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Um dos aspectos mostrados pelo estudo é o aumento do consumo entre meninos e meninas de 12 a 14 anos. Assim, quando atingem 17 anos, esses menores apresentam o comportamento de consumo de bebidas alcoólicas de um adulto, ficando mais suscetíveis à dependência. Na mais baixa idade examinada, que foi 12 anos, nós tivemos um aumento de experimentação de quase 100%. Isso tanto para meninos como meninas. E se nós analisarmos, na média, o percentual de jovens que experimenta o álcool e que faz a manutenção de uso, isso chega por volta de 93%. O que significa que, na verdade, a precocidade que nós analisamos, ela deve ser investigada ainda antes. Provavelmente, esses jovens bebem antes ainda dos 12 anos. Isso faz com que o nível de alerta tenha que ser elevado. E nós estamos fazendo isso através da divulgação dessa pesquisa, através do boletim informativo, nas escolas, nos órgãos públicos, na sociedade, em vários lugares, para justamente as pessoas se darem conta que é um problema que não precisa ser atacado, precisa ser enfrentado. A pesquisa mostra que 75% dos menores já tiveram contato com álcool. A gente pode denotar que são necessárias atitudes, a partir desse diagnóstico, que nos digam o que leva a esse tipo de comportamento. O que, na verdade, está levando esses jovens a beberem muito mais cedo e o que está levando esses jovens a fazerem a manutenção do uso desse tipo de substância. Nós temos um grande acesso e facilitado esse acesso da bebida alcoólica, às vezes nos ambientes sociais, nas festas. Para ele, existem leis que frequentemente são descumpridas, justamente pois falta fiscalizar de maneira mais rígida. Fiscalização que também é de responsabilidade da família. Se o poder público não faz, me parece que a família fica meio desautorizada a também fazer. Então é necessário um consórcio de ações organizadas, pré-ordenadas, nesse mesmo sentido. E esse é um trabalho que nós estamos iniciando a fazer com os órgãos públicos e acreditamos que teremos algumas ações já esse ano também. Em novembro de 2018, 18 pessoas com síndrome de Down participaram de um treinamento de vida chamado de Expedição 21, uma jornada pela independência. Eles ficaram quatro dias longe da família e vivenciaram experiências onde foram desafiados a testar seus limites e motivados a enfrentar dificuldades e tomar decisões. O educador social Alex Duarte, da ONG Cromossomo 21, liderou a experiência. Vamos descobrir como é que é morar sozinha? Vocês estão preparados? Bora lá então? Estou aqui para mudar de fase. E por que eu sou impedida? Cachoeira do Sul, oito meses depois, cinco horas da manhã. Na Zidada, um dos alunos mais antigos da Associação de Familiares e Amigos do Down, acordou cedinho e, carregando um terno, chega para o embarque de um compromisso especial bem longe de casa, a pré-extraer do documentário Expedição 21. Vamos para a gramada? Vamos. Está bem ansiado, falou com todos da família lá. E está bem ansiado de conhecê-la. É uma viagem dele, está bem faceiro da viagem, de participar de ir com todo mundo. Mas antes de chegarmos ao Palácio dos Festivais, um pouquinho da cidade de Gramado foi apresentado ao Nazir. Uma espécie de Expedição 21 exclusiva, já que ele, ineditamente, passou todo dia longe de casa e da família. A partir das três horas da tarde, começou a movimentação no Palácio dos Festivais de Gramado. O tapete vermelho foi passarela para a chegada de todos que participaram da Expedição 21, familiares e convidados. Alex Duarte, o responsável e idealizador do projeto Cromossomo 21, do qual a Expedição 21 faz parte, festeja o êxito das iniciativas e a dimensão que estão alcançando. Mostrar que as pessoas com síndrome de Down, deficiência intelectual, podem sim ter uma vida completamente autônoma. É esse que é o tema do nosso documentário, que vai rodar o Brasil e está se transformando em uma pesquisa científica que logo, logo vocês vão ficar sabendo. Quando tu começou esse projeto, tu esperava toda essa repercussão, essa amplitude que o projeto tomou? Eu esperava porque eu acredito que o Brasil é um país muito inclusivo. Nós temos muito que caminhar ainda, mas eu acredito que a gente está no caminho. E projetos como esse, onde a gente mostra a potencialidade das pessoas com deficiência, faz e mostra o quanto é importante a gente trabalhar a conclusão e mostra a capacidade deles também. A pré-estreia foi de plateia lotada. Na festa teve um momento de apresentação e homenagens. Alex Duarte, aos 18 integrantes do elenco do reality Expedição 21, equipe de apoio, produção e especialistas e também aos patrocinadores e apoiadores da causa. A experiência Expedição 21, além de ir para as telas e festivais, também será disponibilizada em plataformas digitais. O maior case de sucesso do reality deu seu depoimento. Hoje estamos reunidos aqui para celebrar uma conquista muito importante. Autonomia das pessoas com a Expedição 21. Com a Expedição 21, aprendendo a ter mais autonomia, independência e a morar sozinho. Inclusive, eu, nesses estrelas, já estou morando sozinho de maneira independente. Uma segunda edição já está sendo preparada e está com inscrições abertas. Após a exibição do documentário, um dos mais felizes era o Nazi, que posou para fotos com o pessoal junto ao Troféu Maior do Festival de Cinema de Gramado, Kikito, já com um desejo no coração. Ele também quer participar da próxima Expedição 21. Legenda Adriana Zanotto